Webmotors e Santander Financiamentos trazem pra você STR Motos, olha só. Vou falar de zero quilômetro, hein? Começando com o CG 160 Start, 15.755 é 2023. Entrada mais 48 parcelas de 315 reais. Tem a CG 160 Fan. Ano 2023, 17.240. Entrada mais 48 parcelas de 340 reais. Tem a Bró 160. O ano é 2023, 20.935. Entrada mais 48 parcelas de 430 reais. ICB 250, Twister, ABS, vermelha, linda. Modelo 2022, 23.700. Entrada mais 48 parcelas de 476 reais. Comprou qualquer uma delas. Vendo pela TV Gazeta, você ganha esse capacete. É presente pra você. Aqui na Avenida dos Autonomistas, 3532 em Osasco, 3463-8444-98941-8859.